Meus pimpolhos, vocês tentam esquecer a novela Sonic, mas a novela Sonic não esquece de você, yes baby, thank you. Não, pera, isso aqui é de outro jogo. Na verdade a novela Sonic tá meio sumida aí já faz um tempo, né? Muita coisa rolando, animes, tarará, eu sou a voz do Eren, piriri, pororó, blá 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 blá, volta com o Sonic. Voltei com o Sonic então, cara. Você quer saber como é que é o Sonic no Fortnite? Porque isso aqui aconteceu! A série What If Fortnite mais collabs aí que o João Felipe Santiago tem feito. Dessa vez ele mostrou o Sonic com vários emojis, gameplay e a coisa toda. E a gente vai reagir a isso aqui hoje, um negócio que eu nunca vi, mano. Então arrebenta esse like, se inscreve se não é inscrito. Eu sou o Lucas Almeida, dublador e apaixonado por games. E você vai ver a imaginação da collab do Sonic no Fortnite, feito pelo mesmo cara que animou essa vinheta que você vai ver agora. Vai começar! Quem é esse cara, você me pergunta? João Felipe Santiago. A gente tá aqui no canal dele de mesmo nome. O canal tá na descrição, tá aí no link marcado aí no título do vídeo. É só você clicar e se inscrever pra você conferir na íntegra, obviamente. Ele ficou super famoso aí esse ano junto com a gente por fazer collabs aí. Ele que fez a animação do Sonic invadindo o meu quarto. Foi nosso especial aí na novela Sonic. A gente fez várias animações, ele animou minha vinheta, enfim. Ele tem essa série que ele mostra como seriam algumas collabs de Fortnite que ainda não rolaram. Mas podem rolar, né? Ô Epic, você tá perdendo uma mina de ouro aqui, cara. Apoie o cara. Vamos fazer esse negócio chegar na Epic, cara. Sobe no Twitter a parada. Vamos ver como é que fica então na visão dele o Fortnite mais Sonic. Todas as features e tudo mais. A gente vai reagir aqui juntasso, demorou? Lembrando, esse vídeo está na íntegra aí na descrição. E você pode se inscrever no canal do João aí, só clicando no arroba dele aí no título do vídeo. E também na descrição, enfim. Tem vários links aí pra vocês, beleza? Vamos nessa, vamos nessa. Olha aí, what if Fortnite mais Sonic? Feito por João Felipe Santiago. Eu já gostei dos modelos que ele fez aqui. Tá bem na linguagem do Fortnite mesmo, cara. Primeiro a gente vai ver os gestos, os emotes. Olha só que sensacional. Gora go fast é o primeiro emote. Emote de gotta go fast. Tenho que ir rápido. You're too slow. You're too slow. Muito legal, Sonic ele fica do nosso lado. Tem um gesto embutido na mochila do Tails. Voando com melhores amigos. Eu ativei a legenda aqui pra vocês, tá bom galera? Nossa! O Tails só vai de cara. O Tails tem uma força, hein? Tails bodybuilder pra levantar o brother do Fortnite. A gente tem o gesto do Knuckles. Dando porrada. Um tapa na rua de The Bat. Yes baby, thank you. Gostei, 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 gostei. Agora a gente tem acessórios para as costas, senhoras e senhores. Olha aí. Tu tá caindo de paraquedas. E o Tails é um pet. Ele vai contigo, mano. Até o fundo do mapa, brother. Aí eu gostei, hein cara. E aí, ele some depois ou ele fica com a gente? Ele fica com a gente a partida inteira? Olha aí, eu achei da hora, mano, o Tailsinho com a gente a partida inteira. Gostei. Ô Tails, você podia ajudar também a matar as inimiga tudo, né? Olha só que maravilha. Eu nunca entendi como é que o Tails não enrosca o rabo rodando esse helicóptero aí pra sempre, cara. Eu não sei como é que ele faz isso aí, mas ficou muito bom, muito bom. Eita que ele morreu! Ah, aí o Tails... Caramba! O Tails nem pra ajudar o cara a ressuscitar. Ele fica de pé nas costas. Ele fica de pé nas costas do brother. Ele não quer ajudar a ressuscitar, não, velho. Ele vai ficar ali relaxado. Vai ficar só esperando mesmo. O Tails tá tipo, mano, não é comigo, não, cara. Eu sou só o pet desse negócio, cara. Tô num... Olha aí, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Faz alguma coisa, Tails. Dá problema aí. 1, 0. Ressuscitou e ele continua voando, olha só. Ele não ajuda o cara a se levantar. Ele faz peso embaixo do cara. Olha o outro acessório pras costas. É o Super Sonic. Aí ficou brabíssimo, né, mano? Aí já começou a apelar. Ele só existe, tá vendo? Ele não faz nem força pra voar. Ele só flutua mesmo. Porque é o Super Sonic. É o Sonic Ultra Instinto Super Sayajin Superior. Podia ter uns acessórios também de Esmeraldas do Caos, né, cara? Ia ser maravilhoso. Gostei, gostei. Vamos ver como é que é ele morrendo? Ó, Sonic virando pra gente aqui. Não é o Sonic do filme. É o Sonic com o Zóio junto, inclusive. É uma modelagem nova que o João fez. Muito... Nossa, que da hora! Quando você toma dano, ele perde as moedas e ele vira o Sonic normal. E ele fica... E aí, bonitão? Vai encarar? Vai encarar? Vem alguém aqui ressuscitar esse cara? Que eu acabei de perder os meus poderes. E assim eu não consigo fazer nada. Não consigo nem andar mais rápido. Nossa, e ele fica só esperando também. Meu, com o peso do Sonic nas suas costas, fica difícil de você levantar, né? Mas tá dando ali o Res. Está ressuscitando. 3, 2, 1, 0. Foi. Bum! Ah, ele já recupera o poder das Esmeraldas do Caos e fica contigo. Muito louco. Tem NPCs também, galera. Vamos ver como é que ficam os NPCs aí, então. Tem o Knuckles. NPC de ataque. Meu Deus do céu! Ataque 2 no Knuckles NPC. Caraca, tem até as informações dos danos, tipo, detalhes. Esse aí é o emote dele. Muito da hora. Eu gostei que tem a musiquinha também, né? Ficou muito massa, velho. O que é isso aqui? Mapa de NPCs. Onde é que eles ficam? Então, olha só. Tem... Nossa, velho. Tem lugares específicos para o spawn deles e tudo mais. Cara, isso está muito caprichado, João. O como seria o Sonic no Fortnite, feito pelo João Felipe Santiago. Senhoras e senhores, muito legal. Não se esqueçam de ir lá para o canal dele e se inscrever. Ele também já fez do Queen. E a gente já mostrou aqui no canal a versão que ele fez também do Michael Jackson, cara. Ele fez até o evento e tudo. Cara, João, sensacional, velho. Você está de parabéns. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Eu amei. Eu jogaria Fortnite de verdade se tivesse Sonic no Fortnite. Estou só dizendo, né? Epic. Estou lançando a braba aí, cara. Eu prometo que se um dia eles colocarem Sonic no Fortnite, eu baixo nem que seja para fazer uma live. Se vocês sempre me pedem para fazer, eu nunca faço, né? Mas, enfim. Para você conferir na íntegra, se inscrever e apoiar o trabalho dele. Tudo aí na descrição. Se você gostou do Sonic no Fortnite, por favor, arrebenta esse like. Vai apoiar lá o trabalho do João. Se inscreve também se você não é inscrito. Ativa o sininho para você não perder mais nada. Vai que a gente começa a voltar um pouco mais com a novela Sonic, não é verdade? Comenta aí se você quer, né? E depois você clica em alguma coisa que está aparecendo na tela. Assim você continua vendo conteúdo bacana. Vai que você perdeu alguma coisa bem legal. Porque, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo, galerinha. Aqui foi o Lucas Almeida e você viu a collab do Sonic no Fortnite feita pelo João Felipe Santiago. Até a próxima. Falá!